Fui buscar pro meu amor No jardim aquela flor Azul que na canção alguém cantou E ela veio me encontrar Entre as flores quis sonhar O céu desceu e a terra se enfeitou Pra festa que o sol Anunciava A noite ela estrela E brilhava Mas já vai amanhecer E eu não quero acordar Só sonhar com você Faz meu dia clarear Mas já vai amanhecer E eu não quero acordar Só sonhar com você Faz meu dia clarear Fui buscar pro meu amor No jardim aquela flor Azul que na canção alguém cantou E ela veio me encontrar Entre as flores quis sonhar O céu desceu e a terra se enfeitou Pra festa que o sol Anunciava Anunciava A noite ela estrela E brilhava Mas já vai amanhecer E eu não quero acordar Só sonhar com você Faz meu dia clarear Mas já vai amanhecer E eu não quero acordar Só sonhar com você Faz meu dia clarear Lá, lá, iê, lá, iê, lá Lá, lá, iê, lá Lá, lá, iê, lá, iê, lá Lá, 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 lá, iê, lá